Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou te falar sobre o método Sua Renda em Casa, que é o curso do Tiago Ora. Se você quer saber se realmente funciona esse curso, se vale a pena comprar esse curso e se realmente dá para aprender a ganhar dinheiro na internet, fica aqui nesse vídeo até o fim, pois eu vou te falar a minha experiência fazendo esse curso e vou te falar quanto eu já ganhei depois que eu comecei a fazer, é aplicar todos os métodos que ele ensina, tá? E outra coisa importante é que você tem que tomar muito cuidado aonde você vai comprar esse site, tá bom? Porque tem muita gente clonando o site oficial e vendendo um curso falsificado. Quando você compra o curso, ele vem todo com as aulas todas desconfiguradas, fora de ordem, tá? E fora também que eles estão clonando o cartão de crédito da pessoa e usando os dados para comprar aí na internet, tá? E o site oficial, quando você compra pelo site oficial, você recebe tudo certinho pelo seu e-mail e os módulos são separados certinho, tá? As aulas são todas separadas certinho, que é justamente para você aprender o passo a passo uma aula seguido da outra, tá? Então, toma cuidado aonde você vai comprar. Se você quiser conhecer melhor o site oficial, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, que é o mesmo site onde eu comprei, tá? Quando você compra o curso do Tiago Hora, você recebe pelo seu e-mail o login e o acesso para o curso, tá? E lá no curso, nos primeiros módulos, você vai aprender o passo a passo para você começar. Lá tem a introdução falando sobre o suporte do curso, lá também ele vai começar a te ensinar sobre o mindset para você começar a vender através da internet, tá? O curso do Tiago Hora, ele ensina bem passo a passo para quem quer começar a ganhar dinheiro na internet. Ele ensina o começo, como que você aprende sobre o mercado digital. Ele também te proporciona a você aprender a vender da sua casa mesmo, tá? Com isso, você pode ter o seu tempo livre. Se você tem uma, duas horas por dia apenas para se dedicar a isso, não tem problema. Você já consegue se dedicar. O mais importante é você assistir às aulas e aplicar o que ele ensina lá nas aulas, tá? Então, se você assistiu uma aula, aplica o que ele te ensinou lá na aula, porque assim vai ser muito mais fácil para você começar a ganhar dinheiro. Então, nos primeiros módulos, ele te ensina do zero o que é o mercado digital. Depois, ele te explica como você consegue ganhar dinheiro com o mercado digital. Ele te ensina uma nova profissão através do celular, tá? Você consegue ganhar dinheiro através do seu celular. Você não precisa ter um computador para começar. Também tem uma parte, um módulo lá, que ele ensina a você ter os seus primeiros clientes em 24 horas. Então, você consegue fazer as suas primeiras vendas em 24 horas, tá? E o bom do curso dele é que, se caso você não gostar do curso ou se caso você não conseguir ganhar dinheiro depois que comprou o curso dele, ele devolve o seu dinheiro e ele ainda te dá um pix de 100 reais, tá? Isso comprova o quanto o curso dele realmente funciona, o quanto o curso dele ensina realmente você ganhar dinheiro através da internet, tá? Tem um módulo lá que ele te ensina a realizar serviços na internet, serviços que as pessoas vão te pagar por isso, tá? E também ele vai te ensinar a vender todos os dias e com isso você vai conquistar sua liberdade financeira, tá? E também tem alguns bônus, tá? Todas as semanas ele faz lives, lives com os alunos, lives ensinando mais ainda sobre como ganhar dinheiro na internet. Então, isso, depois que você fez o curso, concluiu todo o curso, você pode continuar assistindo as lives, que sempre ele tá colocando lives novas com mais estratégias pra você ir aprendendo mais ainda, tá? Isso é muito bacana, porque eu, eu sou iniciante, mas depois que eu comecei o curso dele, eu assisto as aulas, eu aplico o que as aulas me ensinam, tá? Eu sou iniciante e no meu primeiro mês, após fazer o curso o curso dele, eu já consegui ganhar 3 mil reais na internet, tá? Só assistindo as aulas e aplicando as estratégias dele. E como eu sou iniciante, eu já terminei o curso todo e agora eu continuo acompanhando as lives que ele faz toda semana. Fora também que quando eu tinha dúvidas, eu voltava lá e fazia o curso tudo de novo, tá? Isso foi muito bom pra mim, porque eu fixei mais ainda as estratégias que ele ensina no curso. Bom, a minha experiência com o curso do Thiago Ora, sua renda em casa, é muito positiva, tá? Depois que eu comecei a fazer o curso dele, eu realmente aprendi a ganhar dinheiro em casa, aprendi a ganhar dinheiro com as vendas pela internet, tá? Então, a minha experiência fazendo o curso dele é realmente uma experiência extremamente positiva, tá? Eu gostei do curso, eu gostei da didática dele, ele ensina com muita calma, ele ensina o passo a passo, tá? Se você é iniciante e não conhece nada do mundo do digital, das vendas através da internet, esse é um dos melhores cursos pra você iniciar, tá? Porque ele é bem passo a passo, ele é bem didático e ele ensina bem do zero pra quem quer começar a ganhar dinheiro, tá? Então, eu só tenho coisas positivas pra falar sobre o curso dele, tá? Só que uma coisa também é o que eu falei lá no começo do vídeo, toma cuidado aonde você vai comprar o curso do Thiago Ora, só compra se for pelo site oficial dele, tá? Pra você acabar não caindo no papo dos golpistas e acabar perdendo seu dinheiro aqui na internet, tá bom? Caso você quiser conhecer o site oficial, tá aqui na descrição desse vídeo e nos primeiros comentários, é o mesmo site onde eu comprei o meu curso, onde eu recebi pelo meu e-mail tudo certinho e é onde os módulos vêm todos separados certinho, aula 1, aula 2, aula 3, tudo certinho, tá? Bom, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, esse vídeo mesmo é pra falar sobre a minha experiência com o curso Sua Renda em Casa, a minha experiência é extremamente positiva, eu realmente gostei desse curso, eu realmente indico pras pessoas que querem começar a ganhar dinheiro na internet, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, se caso você tiver alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário nesse vídeo que eu venho e te respondo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, obrigado por assistir esse vídeo.